Carlão, mestre, a derretida da Mobley em relação ao preço da IPO é bem maior que a da Neogrid. Com essa visão, podemos entender que está mais contada? Não, não, porque não se resume a isso, tá? Só um gole de água aqui. O preço não oscila enquanto a operação fica parada, certo? O preço está mexendo e a operação está mexendo. Então, se você vê a evolução do operacional financeiro da Mobley e a evolução do operacional financeiro da Neogrid e a evolução do setor da Mobley e a evolução do setor da Neogrid, você tem que levar todas as questões em consideração. Então, assim, diga de passagem, esse é um dos maiores motivos pelo qual a análise técnica faz zero de sentido, certo? Porque a oscilação de preço não explica um pedacinho do que está acontecendo e ainda assim muito sujo pelo psicológico do mercado. Então, assim, quando eu tenho, num período, uma operação que caiu do... Vamos supor o preço igual, de 20 a 10 reais. Ambas as operações caíram de 20 a 10 reais. Então, elas tecnicamente estão descontadas da mesma forma. Só que uma delas começou a dar prejuízo violentamente, a alavancagem cresceu e ela está afundando. A outra não. A outra continua rendendo e dando resultados contínuos, constantes e positivos. Não dá para dizer que elas estão descontadas iguais, certo? Uma delas tem um baita do motivo para aquele derretimento, a outra não. Então, assim, não dá para olhar para o preço e querer fazer jus com relação à operação como um todo, certo? Por isso que quando a gente faz análise, a gente faz uma análise ampla da coisa como um todo. Por quê? Porque se eu pegar um pedaço picotado só do negócio, só a operação financeira sem descontar o preço, eu não estou fazendo... Eu não consigo avaliar o investimento. Só o preço sem olhar a operação como um todo, não consigo avaliar o investimento. O preço é a operação sem considerar o setor. Não consigo avaliar o investimento. Então, a visão mais ampla é necessária, se faz necessária, para que a gente possa efetivamente avaliar onde é que eu estou colocando o meu capital.